Música Terminam amanhã as inscrições para o curso de especialização em filosofia política e jurídica da UEL. O curso é ofertado pelo Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH. Os interessados devem se inscrever na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a própria PG. O valor da inscrição é de R$ 50. A documentação pode ser enviada pelo correio via SEDEX com a data de postagem até o dia de hoje. Depois da avaliação do currículo histórico escolar, o candidato vai participar de uma entrevista no dia 9 de julho. O resultado será divulgado no dia 21 no portal da própria PG. Informações por e-mail ou na página do Programa de Pós-Graduação do CLCH. Obrigado. 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 Obrigado.